Então estamos aqui na nossa lição de número 2, o tema é ideologia de gênero e desconstrução da família Muito importante, então veja, nosso textuário está em Lucas 17, 26 E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do filho do homem Ou seja, o que está acontecendo hoje não é nenhuma novidade Também aconteceu nos dias de Noé Deus nos alerta, né? E os objetivos dessa lição, compreender, conhecer e refutar Compreender as relações existentes entre a pós-modernidade e o relativismo comportamental Conhecer a gênese da ideologia de gênero E refutar a ideologia de gênero com base nas ciências, bem como nas escrituras Bom, nós temos um grande número de jovens hoje nas universidades e nas escolas de ensino médio Sendo bombardeados com essa questão, ideologia de gênero Aliás, o que é a ideologia de gênero, né? Vamos lá Tempos trabalhosos Foi o que Paulo escreveu a Timóteo Sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos Porque haverá homens amantes de si mesmo Então, olha só, nós estamos neste momento Não adianta a igreja dizer, ah, que coisa horrível Não, isso foi anunciado lá atrás Jesus nos preparou sobre esse tempo E nós não podemos ignorar esse tempo Temos que ter muito amor com esses jovens Temos que ajudá-los a compreender o que está acontecendo na nossa sociedade Então, vejamos Modernidade A modernidade foi o pós-iluminismo Que priorizava, que prioriza o verdadeiro conhecimento Pela experiência a partir dos sentidos Estabelecendo a razão e a ciência como forma de conhecer o mundo Então, houve um rompimento com um movimento chamado iluminismo Onde, antes, a igreja é quem ditava, quem transmitia conhecimento E engessou a ciência A partir deste momento, houve uma mudança A razão passou a ser a direção O pensamento lógico Se não é possível tratar um fato cientificamente Ele não pode ser considerado como um fato Então, a modernidade foi esse momento O que é pós-modernidade? Que é o momento que nós estamos vivendo É o conceito que representa toda a estrutura sociocultural Desde o fim dos anos 80 até os dias atuais Cujas doutrinas concordam na determinação do prazer Como o bem supremo Finalidade e fundamento da vida moral O que isso quer dizer? Trocando em miúdos Na modernidade, houve a contenção de instintos A priorização da ciência Pela razão e pela lógica Freud escreveu Teve uma obra muito interessante Que marca o período da modernidade Chamado Mal-estar da Civilização Qual era a base disso? Para haver civilização É preciso que as pessoas se frustrem Que elas se neguem Que elas percam E percam o que? Os seus instintos Para ser civilizado Você tem que conter instintos E Freud foi até para a linha da área sexual Ele dizia que o homem moderno Ele era neurótico Porque ele tinha que conter as suas pulsões naturais Então a pós-modernidade Ela vem com uma proposta contrária Olha só Tudo é permitido Você tem que se dar e ter prazer Seja qual for o prazer Ou seja Se a sociedade diz assim E você não concorda Esse é um problema seu Esse é o princípio da pós-modernidade Bom Características Substituição do pensamento coletivo Por que? Quando Freud Na sua obra Escreveu O Mal-estar da Civilização Ele quis dizer o seguinte A visão agora não era individual Ela era para o coletivo Eu deixo de Vamos supor Falar alto Porque eu posso incomodar os outros Eu deixo de fazer determinada coisa Pelo coletivo Nós estamos no momento contrário a isso Por isso é chamada desconstrução E por isso a família é tão importante Que é ali Que é o cerne da questão Então o individualismo Representa Representado pelo Narcisismo Hedonismo E consumismo Valorização do aqui e agora Carpe diem Ou seja Não existe amanhã Seja feliz hoje Porque você não sabe Se vai existir amanhã Subjetividade Nada é concreto e fixo A ideia Antes tida como verdadeira Passa a ser interpretada Apenas como mais um Uma no conjunto das hipóteses Ou seja Não há verdade absoluta Mas Multiculturalismo e pluralidade A chamada globalização Fragmentação, mistura e união De vários fragmentos De diferentes estilos Tendências, culturas e etc É a descentralização É também a banalização Ou ausência de valores Então para se implantar Algo dessa magnitude Desse nível de desconstrução Nós temos que ir na célula Master Que é a família Porque é dali Que se constrói a sociedade É dali que se origina Por isso A teoria O movimento marxista Ela tinha como Finalidade clara Atacar a família No discurso de libertar a mulher Vamos ver isso aqui mais para frente Modernidade líquida Esse é um dos filósofos Que eu gosto muito Já faleceu O Bauman Que ele chamou Essa sociedade líquida O amor líquido A moral líquida As relações líquidas E o que ele quis dizer com isso O que todas essas características Dos fluidos mostram O fluido Em linguagem simples É que Os líquidos Diferentemente dos sólidos Não mantém a sua forma Com facilidade Os fluidos Por assim dizer Não fixam o espaço E nem se prendem Nem prendem O tempo Enquanto os sólidos Têm dimensões espaciais Claras Definidas Visíveis Mas Neutralizam o impacto E portanto Diminui A significação do tempo Resistem Efetivamente A seu fluxo Ou o tornam Irrelevante Ninguém nasce Homem ou mulher É daí que está Que vem A ideologia Mas pode escolher O que quer ser Pois Comportamentos E definições Do ser Homem ou mulher Não são coisas Dadas Pela natureza E pela biologia Mas pela cultura E pela sociedade O ser humano Vai se tornando Homem ou mulher Ou seja O ser humano Numa sociedade líquida O ser humano líquido Também Ele pode se conformar Ele pode não Ele contorna Ele não é Ele vai se moldando Essa é a proposta Muito bom esse A modernidade líquida Diz que a sexualidade É algo mais abrangente Do que o sexo O sexo Deve ser interpretado Como uma parte Da sexualidade Que não a esgota Pois a sexualidade Não está reduzida A parte biológica Então há N combinações E N possibilidades Porque não há um padrão Não há uma referência Todos podem inventar Aquilo que querem Essa é A pós-modernidade Bom Nós sabemos Que para fechar A questão Sexual Nós temos Alguns passos Primeiro passo É o sexo genético Ou cromossômico Herança genética Alguém aqui Pode dizer Que escolheu Lá Eu quero XX Ou eu quero XY Não Aquilo está fora Da minha vontade XX é igual a feminino XY O masculino Essa é a primeira etapa Da construção Do sexo O sexo gonádico É o sexo que Na presença de XX Ocorrerá o desenvolvimento Dos ovários E na presença de XY Ocorrerá o desenvolvimento Dos testículos Ou seja Ninguém escolheu isso Isso vem acontecendo É a segunda etapa O sexo legal É determinado Pelos aspectos Dos órgãos genitais Externos Para registro legal O médico Não pergunta Ou no cartório Não pergunta Que sexo a senhora Quer dar para o seu bebê Não Essa informação Já veio Do hospital Quando o médico Pega o bebê O levanta E faz um exame Visual Bom Se tem pênis E saquinho É menino Do sexo menino Se tem Está aqui É menina Então isso não parte Da escolha De uma nomeação aleatória Então fechamos Mais uma etapa Dessa construção Sexo da criação Aí começam as complicações Meninos são educados Para serem homens E meninas educadas Para serem mulheres Mas Uma das grandes questões Apontadas por Balma Na sociedade líquida É que Ela não consegue Pensar a longo prazo E quando se fala Em longo prazo Está se falando De 10, 15 anos Então quando você Recebe uma criança Um bebê Você está cuidando Só daquele momento É esta sociedade Ela não está projetando Quem será esse filho Como ele será Como um homem Se ele é um homem Ele precisa ser Educado Ou menino Para ser o que? Homem E meninas Para serem mulheres É isso que acontece Olha E ela já começa Nessa observação Que nós vamos falar Mais a frente O menino Observando o pai E Copiando esse modelo Já o sexo somático Que é a outra etapa Esse processo ocorre Na puberdade Quando Com o surgimento Das características Sexuais De cada sexo Pela ação Não da criação Mas dos hormônios Então veja O menino Começa A falar grosso A ter o pênis Músculo Mais né Mas e as meninas Seios Quadris e etc Isso não é uma escolha Isso faz parte De um processo Natural Que uma fase Segue a outra E complementa A outra E o sexo Psicossocial Esse último Vai fechar Resulta Da De interações De fatores Olha aqui Genéticos Fisiológicos Psicológicos Numa matriz Sociocultural É o sexo Que o indivíduo Se auto atribui E que os outros Lhe atribui Ou seja Ele primeiro Se atribui Primeiro ele aprendeu Isso em casa Primeiro ele se reconheceu E ao partir Para o convívio social Para as interações sociais Fora da casa Ele será reconhecido Depois pelos outros Mas primeiramente Ele tem que ser por ele E por isso a família É tão importante Então veja Recapitulando Primeira etapa Genética Gonático Legal Criação Somático E psicossocial A ideologia do gênero O movimento Diz o seguinte O importante É como você se sente Ou seja Tudo ao mais Está no lado Como se isso fosse possível Ah você é homem Você pode tirar o pênis E fazer a cirurgia Mas e os seus cromossomos E os hormônios Ah nós vamos tratar disso Vamos te dar hormônios femininos Mas está ali A hora que ele parar De tomar o hormônio feminino Ele vai falar grosso De novo Porque a sua essência Ela partiu De etapas De construção E o psicossocial É a última etapa É o que fecha Se esse construir Foi saudável Foi equilibrado Foi no ambiente Que promovia Esse crescimento Essa criança Esse jovem Esse homem Com certeza Irá assumir o seu papel Bom A identidade de gênero Isso aqui também é uma grande confusão Olha Identidade de gênero É a percepção íntima Que uma pessoa Atende si mesmo Como sendo Do gênero masculino Feminino Ou de alguma Combinação dos dois Independente do sexo biológico Como ela se descreve E deseja ser reconhecida A pessoa se vê no espelho Um reflexo feminino Mas ela diz Eu não tenho identidade feminina A minha identidade É masculina Porque eu me sinto Um homem dentro de mim Essa é a questão E como resolver isso É o que nós temos visto aí Então veja A palavra E o gênero Olha o que diz A palavra de Deus E Deus criou o homem A sua imagem A imagem de Deus O criou macho e fêmea Deus não disse Eu criei o ser humano E o homem se sentiu homem E a mulher se sentiu mulher Ou o homem escolheu O ser escolheu Não Deus criou macho e fêmea E o que foge disso É um desvio Que alguns chamam de Adoecimento Bom A orientação sexual É outra coisa É atração Afetiva E ou sexual Que uma pessoa manifesta Em relação a outra Para quem se direciona Involuntariamente O seu desejo Gente É o mesmo que dizer Que eu estou fora de controle Ah eu não queria comer É chocolate Mas a minha boca foi lá E comeu chocolate Presta atenção O afeto A pulsão sexual Ela é fisiológica Mas é aqui que você decide Para onde você a dirige Se você tem Uma mente bem construída Então Ah eu quero comer Eu sinto que quero comer chocolate É o desejo O desejo É de comida Não diz se é de chocolate Você que interpreta Que é de chocolate Aqui E é aqui que você decide Se você pode Não Se você deve Não Se você quer Não Se você Se você vai comer E das consequências Que implicam esse ato Três tipos Maioritários De sexo De sexualidade De preferência Heterossexual Pessoa que se sente Atraída Afetiva E ou sexualmente Por pessoas Do sexo Gênero oposto Repara que Colocou Sexo e gênero Tá Homossexual Gays e Lésbicas O que quer dizer Pessoa que se sente Atraída Afetiva E ou sexualmente Por pessoa Do mesmo sexo E gênero E o bissexual Pessoa que se sente Atraída Afetiva E ou sexualmente Por pessoas De ambos Os sexos Gente Uma pessoa Pode Decidir Ser do sexo Do gênero Masculino Até se operar Mas ser Bissexual Olha que coisa Ela se identifica Com o sexo masculino Mas a sua Ela se identifica Mas a sua Preferência sexual É para Para os dois Ou para o outro Tem gente que se opera Mas quer ser gay Ah eu fiz a operação Agora eu sou mulher Mas eu gosto De mulher Eu sou Olha Meu Deus do céu Vamos lá O que diz a Associação Pediátrica Dos Estados Unidos Foi uma publicação Recente A crença De uma pessoa De ser Algo Que ela Não é É na melhor Das hipóteses Na melhor Das hipóteses Um sinal De pensamento Confuso Quando um menino Biologicamente Saudável Acredita Que é Uma menina Ou uma menina Biologicamente Saudável Acredita Que é Uma menina Um menino Existe um problema Psicológico Objetivo Que está Na mente Não no corpo E deve ser Tratado Dessa forma Isso é uma Declaração Pelo colégio De pediatria Ora Se uma criança Aos cinco anos Nós temos um caso aí Recente Que saiu nos jornais Diz que queria ser Menina E os pais Entraram na justiça E querem que Esse menino Tenha direito A operação Agora Uma criança De cinco anos Pode tomar Essa decisão E o que está Acontecendo Com essa criança Que se olha No espelho E não se percebe Isso é normal Vamos chamar assim Por isso O que a associação Diz Biologicamente Perfeito Então ele tem Na melhor das hipóteses Então vamos lá Jesus respondendo Pois também Eu te digo Jesus respondeu Para essa sociedade Líquida Essa sociedade Que vai Escorrendo E que não para Jesus está Jesus está chamando A igreja dele A não ser Uma igreja líquida Uma fé líquida Uma fé Circunstancial Aliás A gente vê isso Nos movimentos Se aborrece Aqui nessa igreja Muda de denominação Se aborreceu nessa Aí volta Olha só Essa fluidez Ela não é de Deus Preste atenção Olha o que Jesus Fala para nós Imersos nessa sociedade Líquida Que não tem forma Que escorre Que muda leis Para que O desejo Seja agora A lei Não é o contrário Ele diz Pois também Eu te digo Que tu és Pedro E sobre esta pedra Edificarei a minha igreja E as portas do inferno Não prevalecerão Contra ela Nós a igreja Do Senhor Jesus Não somos Líquida Nós somos A igreja Que resiste Porque fomos Plantadas na rocha Somos rocha E por isso Nós incomodamos Tanto Porque nós estamos Dizendo Para essa sociedade Que muda A cada momento A cada A cada questão Que lhe interessa Que nós vamos Resistir Porque somos rocha Estamos plantados Na rocha E as portas Do inferno Não vão prevalecer Contra a igreja Do Senhor Aonde você quer Colocar a sua família A que receita Qual das receitas Você vai seguir Essa que está aí Onde não há vínculo Onde pai Não é pai Onde mãe Não é mãe Aliás Pai pode ser pai Hoje Amanhã Ele pode Se tornar mãe Onde o prazer É para agora Não importa o futuro Desde que você Se sinta bem Uma sociedade Consumista Uma sociedade Sem valores Nós A igreja do Senhor Estamos polindo Esse ouro Nesse trimestre Porque é ouro Família é ouro E nós estamos Dando esse polimento Somos pedra E as portas Do inferno Não vão prevalecer Contra a igreja A família Do Senhor Deus abençoe Amém Amém Amém